Olá, eu sou Cláudia Tomás, Cake Designer do Rio de Janeiro e a gente está aqui hoje para mostrar para vocês como que nós vamos fazer a renda mix, tá? Então a renda, ela pode ser utilizada não só nos seus bolos, mas pode ser utilizada em cupcakes, pode ser usada em pão de mel, mini bolo e bombons e bocinhos, aí uma vasta utilização, né? Você pode colocar renda em tudo que é lugar. E é uma renda muito fácil de fazer, muito prática para a gente poder preparar, onde eu vou colocar 3 colheres de sopa da mistura para a renda mix, 50ml de água, basta misturar. Então aqui, você vai misturando, você vai vendo que ela vai absorvendo todo o líquido, mas ainda fica um pouquinho emboladinho, tá? Você vai misturando que ela vai ficando homogênea. Aí o ideal é deixar repousar uns 15 minutinhos e daqui a pouco a gente pode utilizar. Passados uns 15 minutinhos, né? Dividir aqui a receita que a gente fez, dividir em dois potinhos. O que eu vou fazer? Um branco e o outro colorido. Eu gosto de passar um pouquinho de gordura vegetal, eu tenho aqui um pouquinho de gordura vegetal. Então, passo na mão e aí passo no molde. Eu tenho aqui a renda, do jeitinho que nós preparamos conforme as instruções da embalagem. Vou pegar com a espátula e vou passando aqui no meu molde, fazendo uma pequena pressão. Então, vai passando a espátula de um lado para o outro, preencheu todo o desenho, vai tentando tirar agora o excesso, né? Que ficou aqui por fora, porque aí o desenho fica realmente bem definido, né? Com a misturinha da renda somente ali dentro do nosso molde. Agora a gente vai colocar para secar. Essa secagem pode ser feita ao ar livre, né? Ao ar livre ela pode demorar até 24 horas para poder secar. Para saber se a minha renda no molde está seca, a gente vai precisar tocar. Nós vamos utilizar o soft gel azul royal, que é dançamento, para atingir a nossa renda. Bom, aqui nós temos a renda pronta. Ela já secou, tá? Só que percebe que a gente tem aqui, ó, algumas sujeirinhas, tá? Que é normal, super comum isso acontecer. Eu pego um paninho úmido e vou passando aqui por cima e a gente consegue fazer a limpeza desse molde. E ela dando sequinha, você já tira, olha que gracinha que fica o nosso lacinho, tá? Aqui a gente tem essa fitinha. O que que acontece? Se eu não limpo, aqui por exemplo, se eu não limpo, esses furinhos não ficam bem definidos. Por isso é importante a gente fazer essa limpeza. Se eu não limpo, aqui por exemplo, se eu não limpo, aqui por exemplo.